O Programa Alternativas deste sábado vai apresentar para vocês a experiência, o modo de produção, a decisão de optar em produzir alimentos saudáveis aqui na propriedade do Luiz Fernando. Luiz Fernando, conta para nós como tudo começou aqui na tua propriedade, o que te levou a optar por essa matriz tecnológica de alimentos sadios, de alimentos orgânicos? É assim, nascemos apicultor, todo apicultor é apaixonado pela natureza, ele não usa veneno, ele não usa nada de agrotóxico, nada de adubo químico, ele é natural, ele é um homem que nasceu natural, todo apicultor é natural. A gente trabalha com hortaliças orgânicas, ecológicas, também trabalhamos com frutas orgânicas, ecológicas, apesar que a produção hoje é pouca, mas se tem, é bastante, é para daqui a dois, três anos, é um plantio novo. Mas nós conseguimos produzir toda a nossa alimentação simplesmente natural, nós não se envolvemos com o tamanho, mas sim a qualidade das hortaliças e dos legumes. O que é importante? O importante é a pessoa ter saúde. O que é a saúde? A saúde vem desde a terra. A nossa terra é tratada, é um alimento totalmente diferenciado do que nós fizemos. Nós tratamos a terra para poder plantar e receber aquilo que nós fizemos com a terra, que é o tratamento. Toda a terra tratada, ela vai nos responder a todo o alimento que nós plantamos. Nós plantemos alface, repolho, toda a linha de hortaliças, né? São pequenas propriedades que produzem um pouco de cada coisa. E esse pouco de cada coisa é o que faz a diferença entre muitas coisas. Nós não produzimos em grande escala, mas nós trabalhamos com a merenda escolar, trabalhamos com dois municípios, entre Itapes e Camacuã também, fizemos entrega daí. Isso faz a nossa diferença, que as pessoas têm orgulho de pegar um alimento saudável, fresquinho. Isso é muito importante. Isso tudo é produzido numa pequena área, mais ou menos em torno de 5 hectares, é isso? Até menos. A área é 5,5. Mas em compensação, eu digo assim, eu tenho uma fazenda, que eu não consigo produzir tudo. Como a hortaliça e o horto grangeiro é envolvido, é bastante mão de obra e a fruticultura, então a gente se preocupa em produzir em escala. Então hoje é uma propriedade, amanhã depois é outra e depois é outra. Tem que tratar, primeiro, que nem eu disse, tem que primeiro tratar a terra, depois fazer ela produzir para nós daí. Luiz Fernando, como é que vocês fazem esse tratamento da terra? Como é que vocês, que insumos vocês utilizam? Como é que vocês tratam também as plantações de forma orgânica? Ela vem no tratamento assim, desde o tratamento do esterco, ele é colhido, ele é, vamos dizer assim, feito uma modificação. E a gente procura trabalhar ele com bastante compostagem. Essa compostagem, ela é muito importante, porque ela leva uma camada de capim seco, o próprio esterco e capim verde. Então a gente vai tratando, depois leva um tempo, cada 15 dias daí vai virando ele. Nós temos um esterco com 30 dias já pronto, né, que são produzidos de animais, que inclusive não levam veneno, como dizia assim, ó, injeção, alguma coisa leva com aftosa, né. Mas fora disso aí não. E a gente procura captar bastante palhagem. É cameirão, triturado, capim, que a gente roça aqui, nós cultivamos bastante capim para fazer esse tipo de tratamento. E o nosso canteiro aqui são trabalhados com a base de capim. Todo capim, são variedades diferentes. Nós temos bastante que é cameirão, tem grama de ponta, tem braquiária, isso aí tudo tem um valor enorme para nós. Nós não nos preocupamos com a limpeza, nós nos preocupamos com a qualidade do capim para botar na horta. Então nós fizemos bastante palhagem. A gente trabalha os canteiros, né, junto com a hortaliça, para poder produzir uma hortaliça limpinha, põe a limpinha ali, não tem problema de inseto. Os insetos aqui, alguma coisa, a gente cuida dos insetos. Nós não nos preocupamos se ela está furada, uma folha de couve ou não daí. Isso é muito importante, as pessoas que vão estar consumindo, de ver, ah, tem uma folha furada. Não se preocupa, isso é muito importante porque não tem veneno. Ela tem que ter um furo. É uma cadeia alimentar, onde é que nós preservamos o inseto. Luiz, quantas variedades de plantas frutíferas você tem aqui? Nós temos umas quatro, cinco variedades de laranja, né. Nós temos laranja pera, laranja valência, laranja do céu comum, aquela antiga que se tem, a tradicional, se tem laranja de umbigo e tem a tobias, é uma variedade que produz o ano inteiro. Temos pêssego, temos figo e também temos ameixa, que caca e chocolate também daí. O que acontece? Essas variedades são produzidas sem veneno. A gente bota a isca para poder o inseto ir na isca e não ir na fruta, né. Luiz, o que que te motivou? O que que te fez a optar para produzir orgânico? Somente a natureza, ela te corresponde tudo aquilo que tu quer fazer. Basta tu entender. Eu não sou louco, mas simplesmente sou apaixonado pela natureza. Aqui se preserva a natureza, não se caça, não deixa caçar. O meio ambiente aqui está no meio, entre nós, nós se correspondemos entre as árvores e as plantas, né. Que conselho, o que que mensagem você daria para aqueles agricultores, aqueles que lidam com a terra, diante da tua experiência? Que mensagem você daria a eles, no sentido dessa outra perspectiva que você acredita e que você gostaria que outras pessoas aderissem? Qual seria a tua mensagem? Por que usar produtos químicos se a natureza tem tudo para nos dar? Basta saber usar. Procure um centro de treinamento da EMATER, um escritório da EMATER e entre nesse meio. Quem usa orgânico, ecológico, não tem problema de farmácia. Então as pessoas que usam veneno, automaticamente estão envenenadas. E eu quero viver muitos anos. E eu quero que as pessoas que consomem as minhas hortaliças e dos meus colegas orgânicos, ecológicos, que vivem por muitos anos. Você não é um camponês isolado que produz orgânico. Vocês têm uma rede aqui na região, no município de Tapes e Sentinela, dos que produzem orgânico. E como é que vocês estão se articulando? A gente faz o encontro todos os meses, numa propriedade. As pessoas que estão envolvidas no orgânico e no ecológico, têm uma responsabilidade maior daquelas pessoas que produzem convencional. As pessoas com produtos convencional, a gente sempre fala, tem um problema de farmácia. E as pessoas orgânicas não têm problema de farmácia, chama-se saúde. Obrigada, Luiz Fernando. O Programas de Alternativas deseja, para todos vocês que nos acompanharam em 2017, para que em 2018 tenhamos mais camponeses, igual ao Luiz Fernando, e tantos outros que vamos conhecer durante este ano, que produzem e fazem essa relação com a natureza. A partir da abelha, Luiz Fernando compreendeu que a relação que se estabelece com elas, se estabelece com a natureza. E a natureza precisa ser um sujeito, ser considerada e tratada como um sujeito. Então, que 2018, o Programa Alternativas deseja, que nenhuma família sem casa, nenhuma família sem terra, nenhuma família sem trabalho no nosso Brasil. e que a democracia volte a prevalecer em nosso país.